Um momento oportuno para explicação pessoal, pela ordem do vereador Frauzini. Uma boa noite a todos, vou dispensar os meus cumprimentos de uma vez que já o fiz. O motivo da minha explicação pessoal, em primeiro lugar, é parabenizar uma funcionária desta casa, que mesmo hoje, no dia do seu aniversário, está aqui trabalhando conosco, servindo o cafezinho, servindo a água, parabenizar a nossa irmã Oneida, que hoje faz 51 anos de vida e que está aqui trabalhando junto com todos nós. Em segundo lugar, parabenizar mais uma vez toda a Câmara Municipal, senhor presidente. Faço assim as palavras do Marcelo do Sacolão, do Marcelo de Oliveira, que nesse projeto do Itumbiara premiado, eu estava vendo os prêmios aqui agora, tem moto, tem fogão, que as entidades sorteadas vão receber, que precisam receber, essas entidades que estão celebrando agora e que estão celebrando agora, esse convênio com o Poder Público, que faz o papel do Poder Público. Porque a cidade de Itumbiara, sem essas entidades que estão aí nos ajudando a cuidar de nossas crianças, alfabetizando, dando formação, os nossos velhinhos, é uma responsabilidade nossa também, não só dos seus diretores. Então, parabenizo todas as entidades de Itumbiara, através do convênio que vai vir ser celebrado agora com a Prefeitura Municipal e falar para todos, que na Câmara Municipal e o Prefeito também, acho que está do lado dessas entidades, tenho certeza, para caminharmos juntos na formação desses jovens. E tenha certeza, parabenizar, como diz o vereador Marcelo, a comissão CCJ, presidida pelo nosso querido Bengala, pela relatoria do Marcelo, tenho certeza que amanhã o parecer do Ednon estará também como membro e nós votaremos esse projeto amanhã. Como votaremos na segunda-feira? Falar para minhas amigas dos obreiros do senhor que não votou a emenda, ou das entidades, viu? Que ficou faltando duas entidades que nós não poderíamos deixar de fora, que eu expliquei para elas ontem, porque seria injusto da nossa parte, por questão de dois dias ou um dia, deixar entidades importantíssimas. Vocês que esperaram tanto sabem o sofrimento que é trabalhar sem o recurso, sem o apoio do poder público, como vocês, guerreiras, trabalhou esse tempo todo. Tenho aqui o Alair, dos desbravadores também, que faz na raça, de coração, com a filantropia e amor por essas crianças que estão aqui no nosso plenário, que nos prestigiam com a presença aqui. Então, agradecer a Deus, te parabenizar pelos seus trabalhos, presidente, parabenizar cada vereador aqui, o Souza, Valério, o Hélio, todos os companheiros. Muito obrigado. Obrigado.